Está preso no terceiro distrito da cidade de Timon, no estado do Maranhão, um homem identificado como João Batista Ferreira Gomes. No meio social, ele é conhecido como Tiffany, acusado de vários assaltos na cidade de Timon. A última vítima se encontra aqui para conversar com o delegado. Mas como ele gosta de ser chamado? De João Batista ou de Tiffany? Tiffany. Tiffany? Por que Tiffany? Porque é o meu nome artístico. Nome artístico. Agora, dá uma desfiladinha pra mim aí, dá. Você é meu, tá, querida? É muito audácia, né? Tá aí a Tiffany, poderosíssima, presa aqui na delegacia do terceiro DP. Mas essa vida de artista também, para pegar no que não pertence a você, por quê? Não, é simplesmente assim, porque eu fui acusada. Mas não fui eu, tô sendo acusada e vou provar minha inocência. Mas não é a primeira vez, Tiffany, que tu vai presa. Não, não é a primeira vez, mas a outra vez foi questão de confusão, essas coisas. E garanto, minha inocência, se tivesse realmente sido eu, jamais tinha coragem de mostrar o meu belíssimo rosto na televisão pra vocês que estão me vendo agora. Agora, Tiffany, é o seguinte, lá, preso é bicho que gosta, lá, e aí, como é que tá se comportando lá dentro da cena? Eu tô me comportando super bem, e agora, mais ainda, que eu vou ficar famosíssima, ao lado de quem do Black. Simãoca, gata! Simpática até demais! A Tiffany! Como ela prefere ser chamada? Tiffany! Acusada de vários assaltos, mas tá dizendo que vai provar a inocência. Vai provar? Vou provar. E ao lado de quem? Do Black. Desde pequena já queria ser melhor que eu. Sonhava com a minha Barbie, tudo que era meu. A prisão da simpática... Tiffany! Tiffany! Vai pra lá, Marna, que eu vou dar uma desculadinha agora também. Na leite! É pro também, vai sim! Então nós temos a nossa infantil, vai! Beijos! Sai daí, mulher! O bofe é meu! Ai, dentro! É muita audácia, né, querida?